E hoje é comemorado mundialmente o dia de enfrentamento ao trabalho infantil. No Brasil, as regiões Nordeste e Sudeste são as que registram as piores taxas. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos ao vivo agora com o repórter Gorete Santos. Oi Gorete, bom dia. Bom dia Nath, a você, a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Você falava das regiões aqui no Nordeste, por exemplo, o índice chega a 33% de trabalho infantil na faixa etária. Muito além da média nacional, que é apenas 6%. A gente está aqui no espaço do Centro de Convivência Novos Meninos, que é um espaço que trabalha justamente com crianças e adolescentes, combatendo o trabalho infantil, com atividades culturais e esportivas. Mas a gente vai trazer mais informações acerca desse assunto agora com o procurador do trabalho, Edno Moura, fazendo uma avaliação aqui no Piauí sobre essa situação que ainda se perpetua. Bom dia. Bom dia. Infelizmente, o trabalho infantil tem recrudescido nos últimos anos. A gente tem sentido o aumento, embora a gente se ressinta de uma pesquisa mais atualizada. Ou seja, nossa última pesquisa que trouxe dados estaduais, ela ainda é relativa à PNAD de 2016 com dados de 2015. De lá para cá, nós não tivemos uma nova pesquisa, mas infelizmente o que a gente tem notado, andando pelas vias públicas, tanto do município de Teresina, como de outros municípios do estado do Piauí e até do Brasil, é que houve um recrudescimento, um aumento do trabalho infantil nesse período. Obviamente, estimulado pelo cenário econômico ruim que nós estamos vivendo. E as consequências são sérias, não é, procurador? Pois é. A sociedade precisa participar mais, ser mais ativa no combate ao trabalho infantil, não apenas sendo pontual, achando que está ajudando, quando ela dá esmola nos sinais, ou quando dá esmola em vias públicas, ou quando a sociedade compra um produto que está sendo comercializado, vendido por uma criança ou adolescente, porque, neste caso, ela não contribui efetivamente para nebelar ou enfrentar o trabalho infantil. Ela contribui para que esse tipo de atividade continue ocorrendo e estimulando essa prática, que, infelizmente, faz parte do nosso cenário durante muito tempo. O que ainda é um grande desafio a esse combate? Pois é, o maior desafio que eu vejo é a questão da nossa mentalidade. Ou seja, a sociedade, que muitos chamam de cultura, nós temos uma mentalidade que estimula o trabalho infantil, que favorece o trabalho infantil. Isso graças a uma premissa, um pressuposto bastante equivocado. Ou seja, parte da sociedade entende que a ociosidade das crianças se combate com o trabalho. E a outra parte, aquela menos favorecida do ponto de vista econômico, eles acham que ali é uma forma de aumentar a renda da família. Então, quando você soma essa cumplicidade da sociedade, você tem o trabalho infantil, infelizmente. O tipo de ações têm sido desenvolvidas pela Procuradoria? Pois é, o Ministério Público está atuando para tentar identificar, por exemplo, pessoas que estão explorando o trabalho de crianças e adolescentes. A gente está investigando essa situação das crianças, especificamente aqui no município de Teresina, que estão vendendo cocada, tentando identificar quem é a pessoa que está produzindo e que está utilizando, explorando a mão de obra dessas crianças. A par disso, nós estamos trabalhando também com o Poder Público para tentar minimizar ou diminuir o número de crianças que estão trabalhando nas vias públicas. Quero agradecer, então, ao Procurador Edno Moura pelas informações aqui no Notícias da Manhã. E lembrando para você, que está em casa, que a turminha aqui, os novos meninos, parte da banda já está se preparando, porque tem a apresentação daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, tem uma programação na Praça da Bandeira. E vai ser aberta, inclusive, por eles, fazendo uma apresentação sobre o trabalho que é desenvolvido aqui e que também, como o Procurador falava anteriormente a respeito dessas ações, é um trabalho também de combate à exploração infantil. Nádia.